Transcrição e Legendas Pedro Negri De 60 de água? Hã? Mais ou menos 60% de líquido. 60 de líquido e 40 de íquo. Beleza. Tu já fez pão, Marcelo? Nunca. Nenhum tipo de pão? Tu nunca fez pão? Nunca fiz pão. Joga o teu fermento com um pouquinho de açúcar pra ativar. Pão de forma. Tu nunca fez pão de forma? Pão de forma. É base de leite, mas tu já fez pão? Tu nunca fez pão também? Não. Mesmo esquema, bota o teu fermento pra ativar e depois já joga farinha, leite e vai batendo, batendo até ela ficar uma massa homogênea. Valeu, irmão. O teu é base d'água, tá? Joga tudo na bateria e já começa a bater. É curso intensivo de pão. Aprenda a fazer seu pão. Nunca feito antes da sua vida em 15 minutos. Jacã, qual o pão mais difícil? Ah, o pão de forma. Pão de forma? Por quê? Porque o pão de forma é grande. É uma forma grande. Precisa fatiar depois. Os outros, se conseguem enganar. O pão de forma não dá pra enganar. O pão de forma não dá pra enganar. É verdade. É um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Precisa ser muito inteligente. Precisa se adaptar ao tempo, precisa se adaptar à receta do pão. Senão, não vai funcionar. Ô, Michel, pão de forma, você precisa de ar dentro dele. Ele tem que ficar aerado por causa daquelas bobelinhas. Então, bota ovo junto. Ovo? Ovo. Ô, quer descer? Desculpa, chefe. Deixa os caras trabalhar. Tem alimento? Desculpa, chefe. Tem, tem um alimento. Que não é uma escola, não precisa de professor. Sim, chefe. Eu fico agoniado porque eu quero que todo mundo mostre o melhor que ele sabe fazer. Então, eu sofro no mezzanino igual eles que estão lá embaixo. Gente, hashtag, quem tem chance de ficar? Quem fica? Eu acho que a Nanda fica. Porque eu acho que fazer o pita é uma coisa assim, não vai ficar igual a esse, logicamente, mas eu acho que é fácil. É, é mais fácil. Eu prefiro falar que vai embora, que fique fácil. Eu acho que vai ter muita dificuldade a Thalita e o Food Truck. E Michel. E aí, o que você fez? Quanto você fez aí? Fiz pouco, vou fazer pouco. Não, quanto você fez de farinha? Tá líquida? A minha tá meio líquida. Fiz no olhômetro. Eu vou colocar um pouco mais de farinha. Eu não quero que ela fique muito pesada, mas eu sei que líquida assim não funciona. Porque nem a do pita, que é mais leve, ela é essa consistência. Diego, já desligou o forno ali, ó. Vai baixar a temperatura. Vai deixar quente uma estufazinha. Tu viu o que ele botou na massa dele? Não. Eu não vi também, não. Mas tá bonito a massa. Tá bem liso. Esse trabalho aqui de hoje é na força do ódio. Ele vai olhar lá de cima e eu vou fazer um espetáculo pra ele aqui hoje. Que é pra botar medo mesmo. Ele vai ter que saber onde ele entrou. O Diego trabalhando já fez as massas. É. Fazendo várias bolinhas. O Diego é ligeiro, hein? Entramos nos últimos cinco minutos, tá? Ok, Ana. Ok, Ana. Em cinco minutos, massa pra descansar. Ok, Ana. Não, você não tá sovando. Ele tá fazendo a sova na técnica errada. Não preocupa a massa dele. Dois minutos finais. Faltam dois minutos. Conseguiu? Consegui. Ó, precisa botar na forma. Falta um minuto e meio, gente. Agora, hein? Um e meio. Joga a massa ali pra dentro. Deixa um pouco na bancada. Deixa um pouco na forma. Mil possibilidades de fermentação. Alguma coisa daqui vai sair. Ah, Lichel, você acha que tá muito mole? Eu acho que ela não é tão espessa. Muito mole, eu achei muito mole. Pra mim, eu fiz mais durinha. Gente, um minutinho. Em um minuto, a massa de vocês tem que tá onde vocês querem que ela descanse. Talita, um minuto. Menos de um minuto agora. Tá, vai ser assim. Deixa ela crescer aí e acerta depois. Vai dar pra acertar na farinha depois, fica tranquilo. Tá, Lichel. Dá certo ainda, dá certo ainda. Só bota e deixa, Talita. Só bota e deixa. 15 segundos. 15 segundos, gente. Vai, 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 vai. 10. Vai, vai, vai. 9. Vai, 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 vai. 8. 7. 6. Talita, cobre. 5. Cobre. 4. Coberto com 3. 3, 2, 1, para tudo. Ali tá, Enzo. Agora é a tensão de esperar, torcer pra ela estar num ponto legal, fermentado e que dê tudo certo durante a prova. As massas descansaram durante uma hora e agora os cozinheiros vão para a segunda etapa da prova. Bom, a gente vai pro mercado de novo pra pegar os ingredientes pro resto da receita. 3, 2, 1, valendo. Bora, não esquece nada, hein? Vamos. Não esquece nada. Não, não é pra pegar pra que falho. Rúcula. Rúcula. Quem viu rúcula, hein? Tá aqui, né, tá por aqui, ó. Quem viu pano? O mercado é muito bom, todo mundo se ajuda. Primeiro minuto foi, gente. Fica esperto, já tá cozido e debulhado ali, ó. Valeu. Sim, eu vejo que tem alguns ingredientes já prontos, mas eu penso, se o meu lanche é o mais fácil, eu vou ter que fazer ele elaborado pra ser um destaque. Então eu vou fazer tudo de zero. Cadê o cominho? Alguém tá com o cominho? Alguém viu o pepino em conserto? Ó, botei pra... É esse o teu? Tá aqui, ó, tá aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Bom, gente, agora é tudo ou nada, prova de eliminação. Uma hora pra assar o pão de vocês e fazer o sanduíche o melhor que vocês puderem, porque tá valendo a permanência no MasterChef. Boa sorte pra todo mundo, uma hora começa em 3, 2, 1, foi. Foi. Bora. Foi, foi, foi. Eu percebo que a massa deu tudo certo, ela tá fermentada, tá grande, tá macia e eu fico bem contente com o resultado dela. Olha o meu massa, massa cresceu, tá bonita, ocupou já a forma, eu peguei uma forma menor pra assar mais rápido. Vou até pegar tudo a baixo, né, porque vai começar a assar, vai começar a assar devagar. Liguei agora, liguei agora. Todos os outros pães é 15 minutos a assar, o pão de forma demora mais pra assar. Demora mais. Michel, você botou sem convecção? Sem convecção, convencional, 150. Caraca. Minha massa tá mole, mas ela vai pra forma mesmo assim, não posso perder tempo, já tenho que colocar ela no forno. Tô usando o vapor do forno. Ok. Eu posso trabalhar com o cozedor no vapor em cima do fogão e ainda trabalhar com o forno combinado no vapor 100%, que é muito mais fácil. Gostei muito da indicação do Wilson, acho que ele usou uma estratégia errada, ele quis me ferrar, só que o vapor é um condutor rápido pelo tempo que nós tínhamos e a fermentação já funcionou. Eu tenho aqui, tenho ali, fiz mais de 10 pães, um vai ficar perfeito. Errou, meu caro. Errou. Diego. Chefe, tudo bom? Pão no vapor. Esse aqui que é porco? Esse é o porco, chefe, fiz um pouco de bacon, vou fazer uma parte desse porco aqui, outra vou tentar. Não é grossa, a outra. Mas é um lombo, chefe, acho que ele vai chegar rápido. Você tem certeza? Eu tenho sempre um plano B aqui, que eu consigo fazer na frigideira. Um filet milhão? É, tá. Posso ver? Ah, legal, legal o pão. Tem um vapor também ali. Vou fazer um vinagrete de framboesa, estou confiante, chefe. Gostei. Você acha que ele escolheu mal? De todos os pães, acho que é mais fácil de fermentar. Você acha que vai ter uma grande competição entre você e os dois? Ah, vai, né? Nós estamos aqui para isso, certeza. Você vai feirar ele? A próxima vez, você tem uma decisão? Eu vou cozinhar melhor que ele sempre, chanão, mas você vai feirar ele também no jogo. Ah, vou f*** com ele, né? Ele ainda dá uma incentivada na tretinha. Daqui a pouco eles vão sentar ali na frente, pipoquinha, ver... A derrocada dos dois, talvez. Marcelo. Oi, chefe, tudo bem? Marcelo, um pre-boy americano. O sanduíche, é isso? Esse mesmo, esse mesmo, chefe. Vai empanar. Você pegou uma cerveja, uma coisa para empanar, não? Não, não, não. Agora com gás, uma coisa? Não, não, não. Nada disso? Nada, para ficar mais clássico. E o pão está certinho? Tá, está no forno. É uma baguete? Você fez uma baguete? Isso, fiz. Fiz o menor, menor. Posso ver ele? Posso, sim, posso. Tá. E uma maior aqui para a minha prevenção. Legal. Obrigado, senhor. Ô, vem para o camarão, botar a vinaigreta, a maionese, o cozzol, o molho tártaro. Tá bom, obrigado, parabéns. Eu estou achando Marcelo mesmo descompensado. Ele sempre é. Os resultados dele são bons, né? Mas ele trabalha assim, muito agitadão. Os dois vão sair bem. Acho que açaí não está no fundo, açaí está mais para frente. Eu acho que é pequeno. Alô? A pessoa não quer fazer... Ih, esqueci de botar. Tem que tirar o de argiline agora. Tem que tirar. Tem que tirar o de argiline. Não? Conseguiu? É o fio da peste. Ah, ela está fazendo o tarrine. Ela está fazendo o tarrine. É só deixar ali que vai virar óleo. Vai virar óleo de argiline. Eu peguei o falafel, eu vou fazer minha tarrine do zero e vou fazer um panique, um queijo indiano para acompanhar, para colocar a pasta de alho junto. E é isso. Falar que eu vou fazer clássico, o resto do empreendimento eu vou fazer do zero para ver se eu consigo agradar o chefe. Ganhar a prova eu ainda estou um pouco insegura porque eu estou com muita gente que trabalha bem, muito bem. Então, eu estou fazendo o trabalho para tentar subir, mas está uma prova difícil. Se ela conseguir entregar, parceira, vai ser... Muito inteligente essa menina, não, na moral, na moral, na moral. Ou ela dá um tiro certeiro ou ela dá um tiro no pé. Então, o tiro é para cima ou para baixo. Então, eu acho arriscado. Gente, 15 minutos de prova já passaram, tá? Ok, chefe. E aí, Thalita? Chefe, tudo bem? Que tal? Que receita? Gostou dela? Gostei. O único problema para mim, porém, é o pão, né? Eu estava mais segura com pita, que eu fazia toda manhã, todos os dias de manhã no trabalho. Mas tu tem uma ideia de panificação? Tenho um pouco, não tanto nesse, de proporção, mas acho que ele tem que ser uma massa um pouco mais leve. Ela cresceu? Cresceu bastante. E o recheio, o que vamos ter aqui? O recheio nós vamos ter... O que é paio que você pegou? Esse é a línguas e calabresa para o molho, bacon, eu vou colocar carne. A carne vai ser filé mignon temperado, seladinho. Ao invés do presunto, eu vou usar o presunto cru, né? Presunto ibérico e o chorizo no recheio. Mas isso aqui é para o molho? Esse é para o molho. Mas tu vai coar depois? O molho de carne, depois eu vou mixar. Bater ele, ele vai ter batendo de pimentão, pimenta, cebola, alho, bastante tempero. Vai, porto? Era para ter conhaque e eu acabei de... Porto, né? Não é vinho do porto que eles usam? E cerveja? Não? É, ou cerveja ou porto conhaque e eu acabei de ver que eu esqueci. E o ovo? E o ovo eu vou fazer ele fritinho com a gema mole. Isso, e aí minha ideia é ter o molho para poder jogar em cima do ovo e aí cortar com gema mole. Vamos ver. Boa sorte, Danita. Vai lá. A bebida alcoólica é importante para deglaçar ali a carne, talvez dar uma flambada, trazer um pouco mais de sabor, né? Uma profundidade no molho. Mas eu não tenho, vou ter que construir sabores. Enzo, tua batedeira vai cair, Enzo. Tua batedeira, Enzo. A batedeira tá andando. Se a massa cai, a prova cai e cai tudo. Enzo cai, tudo cai. Tá linda a massa da tortilha do Enzo. Agora é esticar direitinho, cortar bem fininho. Agora é a grossura, se ele fizer a fininha, a fruta vai ficar legal. Eu peguei a receita do México, vou preparar um pão clássico de hambúrguer, finalizado com gergelim e egg yos, e vou fazer um guacamole como base, filé suíno empanado, cebola roxa crua, crocante, tomate e vou fazer um pico de galo, que é a mistura de tomate com salsinha, pimenta e vai ficar bem saboroso. Tô fazendo uma tortilha também. Hoje eu não saio, hoje tô confiante, vamos seguir. A minha tortilha eu vou testar de três formas, forno, fritar por imersão e selado na frigideira. Eu vou achar o mais ideal e entregar muito saboroso pro chefe. 20 minutos saiu do forno, tô encosto nele e parece que tá legal. Tem uma casquinha douradinha em cima, tá com uma forma bonita. Cru. Vai voltar. Vai de gastar mais. Forno de novo, tipo de 150, subo de 180 e sigo os meus processos ali. E aí, chefe, ficou bonito e sem barba, viu? Ficou bonito? Foi, ficou. Gostei, viu? Legal. Você já fez pão de forno? Never. Never? Mano no pradeiro fazer. O que você pôs? É, então. Porra. O que você pôs? Fermento com açúcar. Leite. Fermento, açúcar. Farinha. Bateu, cresceu bonitão, tava fofinho. Cresceu bonitão. Cresceu bonitão, fofinho, lindo, coisa mais linda. Qual tempo você vai deixar? Chefe, eu vou ir olhando. Claro, tá. É, vai na mãe do gato. Lombo. E você tá usando gengibre pra temperar a gente? Isso, gengibre e alho. Gengibre e alho, né? Classicão. Vai fazer o... O sumo mônico, rabanete, cenoura e pepino japonês. Tá. E o tarif. O tarif, sabe o que é o tarif? Claro, p***. Boa sorte, hein? Valeu, obrigado. Valeu. Amei o que o Wilson me deu. Sirvo nos restaurantes que eu dei consultoria. Tranquilo, tô em casa, tô na minha zona de conforto, vou subir pro mezanino. É engraçado como as provas que parecem simples são realmente as mais complicadas. Eles estão num grau de tensão. Porque não é todo cozinheiro que sabe fazer pão. Não, não é. Eu peço a jamais viva. Agora eu acho que assim, se tu vem competir no Masterchef, tem algumas... Tem que saber. Algumas coisas básicas que tu tem que vir, assim, estudadinho, né? Uma, duas receitas de pães, uma noção de confeitaria, alguma sonata. Aqui, todo mundo sai da zona de conforto. Não adianta vir pra cá só com o seu repertório. Ó, meia hora de prova, hein, gente? Metade da prova, hein? Eita, o formato não ficou. Tá assado, tá assado. Deixa eu descansar. O pão dele tá duro. O maior deve tá melhor. Agora o outro. Opa! Assou, cresceu, tal, mas tá branco. Tá faltando cor, tá faltando, né, vida do pão. E a fermentação não deu legal. É, de novo? Tá muito pesado, não tá não, né? Tem muita coisa. Meu Deus, tô ficando agoniado já. É f***, cara. Tá faltando alguma coisa nele. Pega o liquidificador, meu. Ah, e a parte de baixo que tá faltando. É isso. Meu Deus, f***. Eu preciso aprender a usar as coisas da cozinha. É isso, vai lá, garota. 40 minutos de prova. Eu tô desesperada, porque na minha cabeça eu já estaria muito mais adiantada do que eu tô. Peguei o lanche mais fácil, deixei minha prova mais difícil. Só penso que eu não vou conseguir não pegar o prato. Vai voltar ainda. O porco tá marinando, o Tareta ali reduzindo. Eu já tenho meu sunomono, eu tô pelo pão. Thalita, já viu teu pão? Acho que eu vou tirar aí 50. Dá uma olhadinha. Aqui ele tá branco. Parece que tá um pouco firme ao toque, pelo menos não tá mole. Deixa eu terminar de assar sem a tampa, se tá assado? Mais ou menos. E aí, então, deixa mais um pouquinho sem a tampa, pra pegar mais calor. 180, vou aumentar pra 180. Isso. Eu não sei se ele vai chegar, e se ele não chegar, eu não sei o que fazer. Entramos nos últimos 15 minutos, tá, gente? Faltam 15. No final da minha regressiva, todo o sanduíche aqui na frente, tá? Bancada preta. A massa do vapor não me agrada tanto. A consistência tá legal, mas o salto que ela deu não é tão agradável, tá com uma rugosidade. Vou dar uma olhada no forno combinado. Tá tudo lindinho. Tudo perfeitinho. Tamo nessa. Olha o bão lá. Ele tá abrindo. Caramba. Parece que ficou bonito, né? Parece que ficou bom. Agora eu saio do programa. Tá bom. Olha o pão dele, olha o pão dele, o pão dele. Como ficou? Bonitão. Eu sei desse pão aí, Chão. Gostoso tá? Boa. Olha lá. Hoje ficou bonitão, o Deu Enzo, também, ó. Uau. Boa, Enzo. Ele tá maravilhoso, lindo, douradinho, perfeito. E só felicidade. Novinha terrorista. Má. Isso, reduz, mete o molho de tomate tudo junto, vai. Olha o tempo, gente. Você nem gostou do teu pão ainda. Olha o tempo, olha o tempo. Que c******. Tá branco, mano. Ainda tem o meu filé pra selar, o ovo pra fazer, o sanduíche pra montar, os molhos pra arrumar, a batata frita pra fritar. Cozinheiros, últimos 10 minutos, hein? Ok. Tá ouvindo? Sim, chef. Vamos. Vamos, chef. Começo a me desesperar levemente. Tento pensar que não são só 10 minutos, eu ainda tenho 10 minutos, então, vambora. Tô nervoso que ela não tirou o pão dela, não sabe nem como o pão dela tá. Ela vai tirar no último minuto, maluco. Olha aí. Que isso, bicho, tá? Porra, c******, Ananda. Lindão, lindão. Ai, desgraça. Eu tô com o meu pão, eu tô com o meu molho. Tá faltando alguma coisa aqui, eu tenho. E a berinjela, Ananda? Eu não tenho guarnição. Pode gastar um ovo? Pode levar. Valeu. Eu tô me sentindo incompetente. Virei amarilha agora. É, mulher, tá vendo? A dor de barriga que dá. Agora eu entendo. A Ananda tá fazendo maionese agora, porque eu vi que ela botou um ovo ali. O que ela tá fazendo? A berinjela. Tá em cima do laço pra fazer isso. É.